12 de junho de 2021, Chácara Clabin, Lorenzo Vala com Ernesto de Oliveira. Em breve a Chácara Clabin vai receber uma igreja linda, moderna, aqui na esquina. E nós vamos colocar a praça em frente, o nome do padre, que é histórico, é um padre que fez história no Ipiranga região. A Praça Napoleão dos Santos Fernandes, é aquela praça ali. É o projeto de lei 370 da minha autoria, Chácara Clabin, vai receber uma igreja católica lindíssima. Parabéns, Arquidiocese de São Paulo. Parabéns a todos que representam a fé. Um abraço. Arquidiocese de São Paulo. Parabéns a todos que representam a fé. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL